Cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexo. Olá, eu sou Carla Petreni, começa agora o Minuto do Bem. O Minuto do Bem é um espaço para todos. Aqui divulgamos e enaltecemos iniciativas que mudam as vidas dos paranaenses, sem distinção de raça, crença, sexualidade, etnia e pensando nisso, hoje iremos falar sobre um trabalho super importante, o de acolhimento de pessoas LGBTs. O Grupo Dignidade é uma importante associação LGBTs. Fundada em março de 92, em Curitiba, trabalha pela cidadania plena dessa comunidade. Sua história é reconhecida nacionalmente pelo movimento na esfera política. O grupo esteve presente em várias mudanças, pelo casamento homoafetivo, direitos de pessoas LGBTs, para doação de sangue e muito mais. Sua missão é atuar na defesa dos direitos humanos e promoção, livre da orientação sexual, identidade e expressão de gênero. Bem como direitos humanos e da cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais. O Grupo Dignidade possui atendimento psicológico, além de fornecer instruções acerca de saúde, ISTS e prevenção da HIV. E o melhor, fazendo tudo isso gratuitamente. Sua sede também conta com espaços com a internet, onde a comunidade tem total acesso para se reunir e se organizar da melhor maneira. Se você quer conhecer mais do trabalho do grupo, acesse o site. Se possível, faça a doação, seja voluntário. E o nosso entrevistado falou de calor em Curitiba, pediu para a gente ver imagens ao vivo.